Agora sim a gente fala sobre saúde, porque a vacina contra a covid-19, ela foi incluída no calendário nacional de vacinação pelo Ministério da Saúde. Com isso, gente, uma das novidades é que a vacina, ela vai ser aplicada anualmente. O repórter Emerson Willian, ele tem mais informações pra gente a respeito desta novidade. É, Emerson? O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a covid-19 no Programa Nacional de Imunizações e isso traz algumas mudanças. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Humberta, explica pra gente como que vai funcionar nessa inclusão da vacina da covid no PNI. Nós também recebemos a notícia neste fim de semana que ela será incluída a partir do calendário de vacinação de 2024. Então a gente também está aguardando maiores informações. O que que já é sabido até o momento? Que ela vai fazer parte do calendário pra criança entre seis meses a menores de cinco anos. Então a gente está aguardando pra ver qual vai ser o esquema básico, porque hoje o esquema é a dose zero, com 30 dias a segunda dose, com 60 dias a terceira. Então a gente está aguardando ver se vai se manter esse mesmo esquema, mas pra criança sim, ela vai fazer parte do calendário básico de imunização na rotina da criança. Certo, então isso significa que fica obrigatório a vacina pra esse público, é isso? A partir de 2024 nós estamos aguardando a publicação no site oficial do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele traz lá na saúde de AZ o calendário de vacinação por faixa etária. A partir do momento que naquela publicação do site oficial do PNI estiver constando a vacina da Pfizer, né, a vacina Pfizer Baby, enfim, vacina contra o Covid, no calendário da criança, aí sim vai passar a ser obrigatório. Então as crianças que forem fazer a matrícula, rematrícula ainda esse ano de 2023, ainda não está publicada essa informação lá no calendário. A partir do momento que estiver publicado, sim, nós teremos que fazer valer como vacinação de rotina nessa faixa etária. Além das crianças, tem algum outro público que vai ser obrigatório também ou só a criança mesmo? Em relação à informação que nós temos até agora, né, da mídia nacional, é que ela vai ser ofertada para o calendário básico da criança e também anualmente para o público diferenciado, né, o público que tem alguma patologia de base, aí vem como é hoje a vacina da gripe, né, aquele público do idoso, gestantes, puérperas, os trabalhadores da saúde, além das pessoas do sistema prisional, tanto os funcionários como os que estão internos, então ela vai passar a ser sim uma vacina anual, tal qual temos hoje a da gripe, né, a gente não sabe ainda a data, se vai ser no mês de março, abril, maio, enfim, hoje o calendário nacional da gripe é em abril. Então a gente acredita que será da mesma forma, uma vez ao ano, uma dose anual, com a vacina bivalente, acreditamos que é a vacina do reforço para esse público. Então para esse público adulto será anual e para a criança sim no calendário nacional. Então a gente só está aguardando as publicações de 2024 para a gente fazer valer. Mas a informação que a gente tem até agora é essa, que ela vai ter no calendário da criança, na rotina e no calendário do adulto em situações especiais como campanha. Então vamos dar só uma passada a respeito do esquema vacinal da vacina contra a Covid-19. Às vezes as pessoas, né, têm esquecido de como funciona. Dá uma relembrada para a gente, por favor. Quando a gente fala da criança, né, do bebê de seis meses a menores de cinco anos, são três doses. A partir de seis anos são duas doses e aqueles adultos que já estão, a partir de doze anos, que já estão com a vacina em dia, seja a partir de duas doses do esquema básico, é uma dose de reforço com a vacina bivalente. Então a partir de doze anos o reforço da bivalente. Abaixo de doze anos é que tem o esquema de rotina. Então, para o bebezinho hoje é o esquema de zero, trinta dias e dois meses. Então a gente aguarda que o ano que vem provavelmente também vai ser alterado esse calendário para se adequar ao calendário nacional. Então a gente vai aguardar realmente a publicação oficial. Então eu repito, até dois mil e vinte e três, as crianças que forem fazer a matrícula ainda não está obrigatória a vacina contra o Covid-19. Apenas a vacina contra a gripe, além dos calendários, né, da vacinação de rotina. Então a partir de dois mil e vinte e quatro é que vai fazer valer esse novo calendário, segundo então a nossa ministra da saúde. E como que está a cobertura vacinal aqui em Três Lagoas? Está alta, está baixa? Como tem sido a procura? Quando a gente fala em faixa etária, a gente tem uma variação. Nesse bebezinho menor de cinco anos, hoje nós estamos com a cobertura de vinte por cento para a primeira dose. Ou seja, apenas vinte por cento das crianças na faixa etária vieram receber a primeira dose. Das que vieram receber a primeira dose, apenas cinquenta por cento retornaram para a segunda dose. Então quando a gente sobe a idade, para doze anos, já estamos em torno de sessenta por cento. E o adulto torna a diminuir aí para quarenta por cento. Então a gente tem essa auxiliação de acordo com a faixa etária. Mas para o bebê, hoje, primeira dose vinte por cento. E desses vinte por cento, apenas cinquenta por cento retornaram para fazer a segunda dose. Lembrando que a vacina só vai conferir proteção após o esquema completo. No caso do bebê, são necessárias três doses da vacina. Certo. Muito obrigado pelas informações, Humberto. Então, apesar da Organização Mundial da Saúde ter decretado o fim da pandemia, a Covid-19 ainda está por aí e continua fazendo vítimas em todo o Brasil. O necessário é a imunização e a imunização só funciona de forma coletiva. Ou seja, todas as pessoas de todas as faixas etárias precisam procurar os postos de saúde que a vacina está disponível gratuitamente. Eu volto com vocês aos estúdios.